Como desligar um aparelho Samsung ou qualquer outro telefone Android, sem que ele peça a senha, aqui geralmente ele vai pedir a senha para desbloquear o aparelho, precisa botar o pinho, às vezes reconhecimento facial ou biometria digital, então a gente tenta desligar ele e pede essa biometria, como é que a gente faz para pular isso, para poder desligar o aparelho, sem tirar a bateria, porque esses aparelhos hoje vêm lacrados, vêm com a tampa e tudo mais ali, e não deixam a gente reiniciar o aparelho, a gente vai tentar desligar ele e pede o pin, certo? E serve para Motorola, Samsung, qualquer aparelho com Android, então a gente vai como se fosse bater um print, vai segurar o power para baixo, por 8 segundos, então vamos forçar, às vezes bate um print, às vezes ele vai forçar, desligou, mas se eu soltar antes dos 8 segundos, sem que ele vibre, ele ainda está ligado, tá? Então a gente vai pressionar o power para baixo, tá? E aí você tem que ver qual que é o método do telefone que você está usando agora, para poder, ó, ele vibrou, desligou, eu vou forçar um desligar, ó, ele desligou, mas geralmente eles vão reiniciar, então eu vou forçar o desligamento, que é o power para baixo, e no caso eu tenho que entrar no módulo recovery, tá? Ó, ele apareceu a logo, eu posso soltar o power, mas eu não posso soltar aqui em cima, eu soltei sem querer aqui, provavelmente ele vai iniciar, se aparecer Samsung, sozinho, sumir, tudo aqui, apareceu só Samsung, deu errado, eu tenho que fazer de novo, porque eu soltei aqui sem querer, ó, ele vibrou, iniciou, iniciou, tá? Ele vai iniciar, eu já posso até forçar, se eu quiser desligar de novo, tá? Só que ele vai, vai aparecer aquele, mesma coisa, foto lá, e vai, se eu tentar desligar ali, no botão, ele vai pedir o pin, tá? Então, ó, desligou, quando ele for reiniciar, eu já solto as teclas ali, aí nesse caso aqui, é power e volume para cima, para entrar no módulo recovery, ó, ele vibrou, eu solto só o power, ele continua aqui logado, é, pressionando, ó, aí ele já vai entrar no módulo recovery, ó, tá? Entrou no módulo recovery, sem precisar arrancar a bateria, sem nada, ó, ele tá demorando, não tá entrando no módulo recovery, provavelmente ele vai iniciar de novo, não deve ter feito a combinação certa ali, porque ele não demora tanto assim para entrar no módulo recovery, provavelmente ele iniciou ali, tá? Ou ele identificou como de emergência, ó, vibrou, ele vai passar para o Samsung. Vamos forçar de novo ali, desligamento, tá? Às vezes não dá de primeira, é bem tranquilo isso, tá? Fiquem bem tranquilos com o que é isso. Desliguei, quando ele vibra, já segura, ó, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Já muda as teclas ali, power para cima, ó, entro no módulo recovery, às vezes se aparecer isso aqui, se aparecer só essa tela aqui, às vezes, ó, não, sem comando, alguma coisa assim, ó, vocês clicam e seguram o power, ó, ele vai aparecer nenhum comando aqui, ó, segura o power e aperta uma vez para cima no volume, tá? Ele vai já aparecer essa tela. Então aqui tem uma falha, no próprio, em vez de dar reboot, que é reiniciar e ele iniciar normal, a gente não vai nem, não vai deletar nem nada, tá? Não vai, não vai fazer o, não é essa opção aqui, tá? Não é para fazer o reset dele, a gente vai até o final aqui em power off, tá? Com o volume, tá? Aqui, ó, com os volumes a gente sobe e desce. Você dá um power off e dá um power aqui, ó, que é o, para selecionar e pronto, o aparelho vai desligar. Tá aí, tá desligado o aparelho sem colocar a senha, beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Valeu!